Bela linda, prazer, início a propósito, Deu o céu, no céu, no céu, no céu, A linda da vida, Deu o meu amor, Deu o meu amor, É salite, A bela vez. E depois, ela é um vento que atende por seu pé. E depois, ela é um vento que atende por seu pé. Vai ser o vento de adição. E depois, ela é um vento que atende por seu pé. E depois, ela é um vento que atende por seu pé.